Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou te ensinar um método que vai fazer o seu celular se transformar em uma máquina Apenas para jogar Free Fire ou até outros games Se liga só no vídeo, mas já vai deixando o like e comenta aí no vídeo Qual é o modelo do teu celular, valeu? Que eu vou estar dando um coraçãozinho e vou estar respondendo todo mundo Então vamos lá Logo quando você abrir o aplicativo pela primeira vez Ele vai escanear Como você pode perceber, o meu aqui está dizendo que eu tenho 49 aplicativos rodando nesse momento Que está consumindo 62% da minha memória RAM Então se for jogar Free Fire aqui, não tem como eu jogar Free Fire com apenas 40% da minha memória E um celular de 2GB, não é isso? Então o que você vai fazer? Com esse aplicativo aqui, ele vai fechar todos os aplicativos que estão consumindo a sua memória RAM Vai ficar barrando aqueles aplicativos E a sua memória RAM vai ficar 100% disponível para você estar jogando o seu Free Fire Então se liga só como é que funciona Já escaneou aqui os aplicativos, vou tentar focar mais aqui para você ver Está com os aplicativos aqui, 49 aplicativos em execução que estão consumindo 62% da minha memória Então eu simplesmente vou vir aqui, nesse botão aqui, vou clicar em embernar Está embernando aqui agora, vamos aguardar Isso pode levar alguns minutos Eu não vou nem cortar o vídeo para você ver que roda 100% Então assiste o vídeo todo por completo para você ver como é que funciona esse excelente aplicativo E agora o seu Free Fire vai rodar de boa aí no seu Android Cara, é sensacional esse aplicativo Vamos aguardar, ele vai demorar algum tempinho, vamos aguardar Assiste o vídeo por completo para você ver como é que funciona E depois não ficar dizendo que no teu celular não funcionou, valeu? Então vamos lá, se você tem um celular de 1GB, 2GB, 3GB, 1512 Faz o que eu estou falando para você aí que vai funcionar, cara Olha só, cara, é muito aplicativo consumir na memória Vamos aguardar a embernação de tudo Vídeo sem corte, viu galera? Vou tentar acelerar um pouquinho o vídeo Para poder não ficar tão grande o vídeo assim Então vou dar uma aceleradinha para o vídeo ficar mais curto Olha só, cara, é tanto aplicativo rodando que a embernação chega e demora, cara Olha só, incrível, cara Daqui a pouco eu vou botar Free Fire para rodar aí para você ver Como você pode perceber, já está com 94% a embernação Vamos aguardar que já está finalizando Pronto, finalizou Olha só, cara De 49 aplicativos Zero aplicativos invernados E aí agora, velho, é só você pegar Abrir o seu Free Fire E está jogando Eu vou estar abrindo aqui agora o Free Fire O Free Fire vai rodar bem liso, cara Seu celular aqui não tem nenhum aplicativo mais rodando em segundo plano Agora o seu celular está 100% disponível para você rodar somente Free Fire, cara Então você vai abrir o seu jogo Free Fire aí e vai se divertir Pronto, depois que eu já embernei todos os meus aplicativos Eu agora vou estar abrindo aqui o game aqui, o Free Fire Vamos aqui, abriu Free Fire, cadê você Free Fire aqui Vamos aguardar ele abrir aqui E ele vai rodar lisinho aqui, cara Por que? Eu estou recomendando esse aplicativo porque ele vai fechar todos aqueles aplicativos Que tem no seu Android Então não vai rodar mais WhatsApp Não vai estar rodando mais mensagem de Facebook Nenhum daqueles aplicativos vai estar rodando para consumir a sua memória RAM Então o seu celular vai estar usando 100% para estar processando o Free Fire Então isso é o método que vai transformar o seu celular em uma máquina de rodar Free Fire Então se liga só aí porque o app, a dica ficou top demais Então já baixou aí, vai lá, corre no link, baixa e faz o teste Que você vai ver que realmente o que eu estou mostrando a você aqui funciona, pessoal Então aqui é o jogo Free Fire Eu espero que você goste Fica com Deus Fui!